Beleza, beleza 10, 10, 10 0011 Leona 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É um bagulho bem quebrado. Tchau. 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 What the hell? Tchau. 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 Nunca vai! Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Toma na boca, ladrão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Minhas terras precisam, prepare-se! Minhas terras precisam, prepare-se! Minhas terras precisam, prepare-se! Minhas terras precisam, prepare-se! Minhas terras. Minhas terras. Minhas terras. Minhas terras. Agora é a nossa vez. As alturas! Agora é a nossa vez. 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 Morrer é fácil. Agora é a nossa vez. 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 Agora é a 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 vez. Mas não. E Wes. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. e nós e nós a gente tá de tarde mano tô desde 11 da noite pô o peguei hoje pelo menos eu acho que tá na hora de quitar eu peguei o golzinho tô mais suave ae ae o ae Obrigado.